Música A sala lotada foi para discutir o desempenho dos rolos de moenda com camisas perfuradas. Mais de 80 pessoas participaram da segunda aula palestra do curso industrial da Unidop, realizado neste ano. O consultor Paulo de Tarso Delfini palestrou sobre a história dessa tecnologia e os benefícios dela. É uma tecnologia que na verdade foi desenvolvida na década de 80, depois ela ficou relativamente abandonada por alguns problemas de funcionalidade, que hoje o pessoal retomou com algumas melhorias e estão encontrando realmente o benefício. E essa tecnologia é muito pouco utilizada no Brasil, ela é usada mais fora, na América do Sul, na América Central, ela é bastante utilizada. E a gente está então falando com o pessoal dessa tecnologia e da possibilidade de a gente também estar usando ela como um grande benefício para o desempenho do sistema de extração das usinas. Durante a palestra, o presidente nacional da STAB, José Paulo Stupiello, comentou como alguns países da América do Sul utilizam as camisas perfuradas. Para ilustrar a utilização da tecnologia no Brasil, o grupo Raizen apresentou dois estudos de caso. Um deles foi o da unidade Centro-Oeste. Nessa safra nós instalamos essa tecnologia no rolo inferior da moeda desaguadora e nós estamos atingindo bons resultados. O nosso grande problema na unidade era a umidade do bagaço, que na safra passada fechamos com média de 56% e até o momento nessa safra, com metade da safra transcorrida, nós estamos conseguindo reduzir em 5 pontos percentuais essa umidade. A usina Santa Luzia 1 da Odebrecht Agroindustrial também plantou as camisas perfuradas nas moendas e teve bons resultados. A gente já consegue detectar uma melhoria a nível de maior capacidade de moagem, maior extração de caldo no primeiro terno e uma estabilidade melhor por tanto de moenda. Nós vamos dar continuidade em desenvolver o projeto junto com os fabricantes, para a gente ter essa performance de moagem e qualidade a nível das grandes moagens que estão sendo executadas hoje no setor. A usina Santa Luzia 1 da Odebrecht Agroindustrial